Música Membros da gestão da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, participaram na manhã desta quarta-feira da Comissão de Agricultura e Política Rural. Na pauta, a sanidade animal e a prevenção de doenças em plantações da citricultura, bananicultura e as pomácias. O encontro visa mostrar a importância do serviço realizado por meio do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o DEIMPE, nas agroindústrias. A companhia elencou também as maneiras como a Alesc pode auxiliar o sistema de inspeção, como assegurar a atualização monetária de taxas existentes, além de discutir a saúde financeira das agroindústrias catarinenses. Esta casa produziu uma lei de nossa autoria em que transforma o mês de maio em um mês da sanidade vegetal e animal. E o mesmo processo foi conduzido pelo Congresso Nacional, que também aprovou uma lei nesse sentido, para que o mês de maio no Brasil seja o mês da defesa sanitária vegetal e animal. Para nós sabermos da importância de consumir alimentos de boa procedência, alimentos inspecionados, alimentos com controle sanitário. Por isso, nós realizamos essa reunião na Comissão de Agricultura, em seguida com uma grande degustação de produtos oferecidos pelas agroindústrias e cooperativas catarinenses. Um passo muito importante para nós divulgarmos e atestarmos cada vez mais a qualidade dos produtos produzidos aqui em Santa Catarina. Ao final da reunião, a SIDASC promoveu um evento de degustação no Hall da Alesc, onde os parlamentares e convidados puderam conhecer o potencial dos produtos catarinenses comercializados no Estado e em todo o Brasil. Durante a fala de Celes Regina de Matos, presidente da SIDASC, ela frisou a importância do evento ocorrer no mês de maio, que trata da sanidade vegetal e animal. É um evento que nós estamos mostrando o trabalho de inspeção sanitária dos produtos de origem animal. São derivados de leite, são derivados de carne, que são produzidos por produtores de Santa Catarina, com inspeção estadual. Então, nós temos médicos veterinários fazendo esse trabalho, exatamente 52 médicos veterinários destinados exclusivamente a esse trabalho em todo o Estado, tanto dando a consultoria para a produção de plantas e fluxos higiênicos sanitários na hora da construção de um estabelecimento, como depois no funcionamento, para que a legislação higiênico-sanitária seja atendida.